É verdade que os golpes do Dolph Lundgren mandaram Sylvester Stallone para o hospital? E que Carl Weathers, o Apollo Creed, brigou para valer com o intérprete do lutador russo? Como o passado difícil de Dolph Lundgren transformou ele na escolha perfeita para interpretar Ivan Drago? Os detalhes de uma famosa acusação de plágio? E por que o Stallone resolveu excluir o robô na versão do diretor? Aqui no Painel Nerd você vai ver tudo isso e muito mais. Em entrevistas coletivas do lançamento de Rock 3, Stallone já falava em futuramente levar o protagonista para uma luta na Rússia, contudo contra ele. Mais tarde, o astro admitiria que se inspirou nas lutas lendárias entre o norte-americano Joe Louis e o alemão Max Schmeling, que foram tratadas como disputas políticas. A escolha de um bom oponente seria essencial para o sucesso do filme, mas a princípio, Stallone imaginou Ivan Drago como alguém que parecesse um monstro peludo, cruel e primitivo, quase um nendertal. Mais de 5 mil pessoas teriam participado do processo de seleção para o papel. Alguns falam até em mais de 8 mil candidatos. Naquela época, Dolph Lundgren estava começando a se interessar pelo mundo artístico. Nascido na Suécia, logo ele encontrou nas artes marciais um possível caminho para superar uma infância difícil onde foi agredido constantemente pelo próprio pai. Sem entrar aqui em detalhes sórdidos, basta dizer que Lundgren contou que, nesse período, ele aprendeu a congelar e conter as emoções. Era uma espécie de mecanismo de defesa, já que quando era pequeno ele não tinha outra escolha. Quando o pai quis se livrar dele, foi morar com os avós. Deixou as notas ruins para trás, se formou em engenharia química e foi ficando cada vez mais habilidoso no karatê, ganhando, inclusive, campeonatos internacionais. Um dia, Lundgren foi contratado como guarda-costas da cantora Grace Jones. Começou ali um romance que durou algo entre 3 e 4 anos. Dolph, cujo nome de nascimento é Hans, chegou a ganhar uma bolsa para estudar no prestigiado MIT, mas naquela altura a carreira artística já parecia mais interessante. Quando fez o teste para Rock 4, foi descartado por ser alto demais. Por sorte, ele tinha bons contatos e conseguiu mandar algumas fotos para o Stallone. O ator sueco, que até ali só tinha feito uma ponta em 007 na Mira dos Assassinos, ganhou uma chance e, com seu jeito frio, conseguiu se diferenciar dos outros oponentes do Rock, geralmente extrovertidos e falastrões. Por causa do Lundgren, Stallone resolveu mudar o roteiro. Em vez de uma espécie de Nandertal, Drago seria agora o oposto, um lutador treinado com os maiores recursos tecnológicos. Ele tinha um visual tão forte, tão perfeito, que poderia ser uma espécie de Exterminador do Futuro, com poucas falas e uma expressão quase sempre congelada. Lundgren era inexperiente, mas isso ele sabia fazer muito bem, e não teria nenhum problema com a fisicalidade do papel. Parecia que ele tinha nascido para ser o Drago, mas foi o Drago que literalmente renasceu para ser Dolph Lundgren. Stallone queria que ele ganhasse cerca de 10 quilos. Lundgren ganhou 5 quilos treinando sozinho por 6 meses e mais 2 quilos treinando 5 meses junto com Stallone. Duas horas de musculação pela manhã e outras duas de boxe à tarde, seis dias por semana. Além do script comum do filme, Lundgren recebeu um roteiro com 30 páginas só de coreografias, que detalhava todos os golpes. Dizem que ele chegou a dormir por um tempo na casa do Stallone, para ficar focado e fugir das festas que a Grace Jones insistia em fazer até altas horas. E parece que a cantora não gostou muito, não. Por outro lado, naquela época, Stallone se envolveu com a atriz dinamarquesa Brigitte Nielsen, com quem teria um casamento conturbado que durou 19 meses. Durante a produção de Rock 4, alguns dizem que Stallone passou para ela alguns textos que seriam ditos originalmente pelo empresário interpretado por Michael Patak. Já o Stallone fala que o ator mostrou tanto talento que ganhou mais falas. Assim como Lundgren e Nielsen, Patak também não era russo. Ele nasceu nos Estados Unidos. A Rússia que aparece no filme é outra ilusão de cinema. O estádio fica no Canadá, enquanto o treinamento foi gravado nos Estados Unidos mesmo. Stallone queria que as lutas fossem intensas, e alguns problemas de bastidores acabaram acontecendo. Dizem que Carl Weathers, o Apollo, ficou furioso e até ameaçou abandonar o filme depois de ser empurrado com força pelo Dolph Lundgren em um canto do ringue. Weathers nega problemas com Lundgren, mas admitiu que alguns golpes podem ter saído do controle. Ele disse o seguinte, aspas, Foi difícil escapar de levar socos no set. Você sabe, fadiga e escorregões acontecem, e aí você diz, espera um minuto, cara, mais um desses e você vai receber outro de volta, e não vai ser divertido. Então aconteceram momentos assim. Fecho aspas. Falando em escorregões, aquele que aconteceu com o Apollo no ringue foi de verdade, e quando recebe o golpe fatal, os espasmos simulados por ele fizeram o médico do set achar que ele realmente tinha sido atingido. Anos depois, Stallone se arrependeu do destino do Apollo, e disse que ele devia ter saído da luta em uma cadeira de rodas, virando um novo Mick, um mentor pro rock. Quem também se deu mal contra o Drago foi ele mesmo, Sylvester Stallone, ator, roteirista e diretor do filme. Ficou nove dias no hospital depois de sugerir que o Dolph Lundgren batesse nele de verdade no primeiro round, pra mostrar o domínio inicial do Drago. À noite, Stallone sentiu palpitações. Ele contou que um impacto sofrido pelo coração no osso externo, comparável ao que acontece no volante em acidentes de carro, fez o coração dele inchar. Ele precisou de tratamento intensivo, e as filmagens tiveram que ser interrompidas por duas semanas. Quando questionado em entrevistas, Dolph Lundgren disse que só seguiu as ordens do chefe. Falou também que acha mais provável que Stallone tenha sido internado por causa do estresse e pela intensidade do trabalho. Rock 4 foi produzido durante o auge da MTV, e quase um terço do filme é formado só por montagens ou números musicais. Uma curiosidade é que a canção Glory of Love foi recusada durante a produção de Rock 4 por ser lenta demais, mas fez sucesso em Karate Kid 2. Quem também foi trabalhar na trilha daquele filme foi o compositor Bill Conti, que dessa vez foi substituído por Vince de Cola. Ainda que muitos críticos tenham achado o filme pouco original e com cenas absurdas, ele fez um sucesso imenso com o público. Durante 24 anos, se manteve como o filme de esportes com a maior bilheteria de todos os tempos. Custou 28 milhões de dólares, arrecadou mais de 127 milhões nos Estados Unidos e 300 milhões em todo o mundo. Nada mal, né? Cerca de quatro anos depois, surgiu a famosa acusação de plágio, baseada em um tratamento que Timothy Anderson escreveu para vender para o estúdio uma possível ideia para a saga Rock. Nessa versão, um boxeador da Alemanha Oriental derrota Klöberlang em uma luta promovida pelos sócios Rock e Apolo. Depois que os dois vão à falência, Rock volta a lutar, e mais tarde marca uma luta com o alemão, que acontece perto do Muro de Berlim. Rock começa mal, vira a luta e acaba conquistando o público que antes torcia contra ele. Só que, como eu disse antes, desde Rock 3, o Stallone já tinha explicado publicamente a base da trama de Rock 4. O tribunal decidiu que a história de Anderson era derivativa e que as duas obras não têm similaridades substanciais. Recentemente, Stallone anunciou o lançamento de uma versão do diretor. A nova edição tem um tom mais sério e ganhou alguns elogios da crítica, mas dividiu a opinião dos fãs. Tem ajustes nas lutas, mais diálogos entre Rock e Apolo, mais Drago, menos Ludmilla, um final levemente mais realista e exclui totalmente o robô do Polly, o que não agradou muito os fãs. Muitos não sabem, mas em certa época foi até cogitada a criação de uma sitcom sobre Polly e o seu companheiro robótico, um spin-off que nunca aconteceu. O robô, que ganhou o nome Sico, obviamente é controlado à distância por um manipulador. Segundo a International Robotics, é o único robô membro do SEG, o Sindicato de Atores de Hollywood. Sico foi criado originalmente para ajudar na comunicação com pessoas com necessidades especiais. Robert Durnick, o criador, disse que foi procurado pelo Stallone na época de Rock 4 porque o astro queria saber se o robô poderia ajudar com o seu segundo filho, diagnosticado com autismo. Stallone justificou a exclusão do Sico, dizendo o seguinte, aspas, O robô nem estava no roteiro original. Foi uma reflexão tardia que eu senti que comprometeu a seriedade do filme por causa de um pequeno valor de impacto. Fecho aspas. Já o criador do robô afirmou que Stallone fez isso só para ganhar publicidade e economizar em taxas de royalties. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!